E aí pessoal, Zanas na área, tamo de volta aqui agora com aquela nossa sequência de vídeos, né? Então hoje eu preparei um replay aqui pra vocês de um herói que me pedem bastante, tá? É um dos heróis que eu tenho melhor execução, apesar de eu não ser profissionalmente midplay, é um herói que eu executo muito bem esse herói, né? Apesar de não ser midlane. Então vou mostrar pra vocês um replay jogando na nossa conta do projeto, né? Projeto que chegou ao fim no 6K. Lembrando que eu fui do 0 ao 6K em um mês. Foi um projeto pra poder mostrar que se você fizer bem feita a tua parte, a tua função, você vai ganhar MMR, independente de jogar de suporte, de mid, de off, etc. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui pro nosso replay, né? Bom, adiantar um pouco. Pessoal, esse matchup aqui, esse confronto entre TA e macaco, não é um confronto tão simples pra TA, porque o range do macaco, deixa eu só lembrar vocês aqui, o range geralmente dos heróis mili é 150, né? A gente pode ver o Kunkka, então aqui ele teria 150, tá? O do macaco é 300, lembrando que o TA é o herói com o menor ataque range do jogo, beleza? Ela ganha um pouquinho aqui por causa do sideblades, mas mesmo assim é mais curto que o macaco. E outra coisa que teve uma mudança é que agora o macaco tem 4.7 de armor, lembrando que alguns pets atrás ele tinha 0.5. Então não é um matchup tão simples pra TA, se a pessoa executar bem o macaco, o Monkey King vai ter muita vantagem. Então vamos lá. Aqui novamente peguei um replayzinho bem rápido pra gente fazer um vídeo mais curto, né? Então ó, aqui a gente teve aquela brigazinha, eu botei uma pressão nas torres, vou pegar a runa, vou vir pro bloc aqui. Beleza. Nesse matchup, como eu falei pra vocês, não é tão simples, o macaco ele fica estacando passiva. Então aqui eu vou mostrar pra vocês algumas técnicas, tá? Ele vai ficar estacando passiva e segurando o tempo inteiro. Então o ideal é você fazer, é puxar o agro e tentar nucair o máximo possível o macaco com as unidades que você puxou o agro. Aproveitando o sideblade pra tentar pegar o mago, né? Bom, aqui o LH não começou muito bem, vocês podem ver que eu peguei apenas um LH, mas eu consegui nucair bastante o macaco ali, forçando ele a usar até o fogo de fada, né? Aqui como eu falei, ele deve se curar usando a primeira. Eu peguei o mago. Aproveitar um sideblade nele. Então aqui nós vamos puxar os itens, tá? Beleza. Agro novamente. Aqui, pessoal, essa dica aqui vale olho contra macaco. Você nunca deve ficar, deixa eu soltar aqui pra poder desenhar no mapa, na linha de creeps, tá? Então aqui é um teste. Aqui, você evita ficar nessa linha aqui, ó. Você evita ficar nessa parte. Por quê? Tudo que ele quer é gastar a primeira skill, tá? E você farmando os creeps e segurando o máximo possível. Quanto mais unidades ele acertar, mais ele vai se curar. Então vocês vão ver que eu vou ficar o tempo todo tentando sair dessa linha de creeps, ó. Ele ameaçou pra poder pegar o mago. Eu tento driblar de novo. E eu faço ele a dar alguns golpes sem utilizar a primeira. Até que ele dá a diagonal pegando em três unidades, né? No meu herói e em dois creeps. Então ele começa bem aqui de last hit. Como eu falei, não é um matchup tão ruim. E agora a gente pega a refração nível dois, né? E isso vai fazer muita diferença na NFA. A gente acerta bastante psi blades, como eu havia falado. Todo jogador de TA, pessoal, tem que ter um bom controle de psi blade. Aqui como eu tava com a refração ele agressivou, mas acabou se dando mal aqui. Usou o balsam, só ladinho o BR. Beleza? Então, pessoal, todo jogador de TA, você tem que estar o tempo todo ligado e antenado pra poder conectar as lâminas psíquicas, né? A psi blade. Então, puxa o agro, puxa e tenta acertar o inimigo. Beleza? Que eu farmei o que sei, né, molecada? Ligou a refração. O máximo de psi blade possível. E novamente, aquela técnica que eu falei. Ele vai querer dar a primeira skill, você esquiva dos creeps e força o posicionamento dele. Novamente, fazendo o uso do psi blade. Usei a pote ali, usei todas as skills, acertei mais uma laminazinha psíquica nele. E aqui o mid, basicamente, tá dominado. Acabei perdendo ali a card de vacilo, né, molecada? Mas, tá tranquilo. Forcei a rotação aqui do Rubik, né? Vou adiantar um pouco. Vai entrar essa amplificaçãozinha. Vou pegar o nível 6, é um nível muito bom no TA, porque exige um upcentre no mid, da maioria dos heróis. Sempre conectando laminaz psíquica. Aqui, pessoal, eu sempre indico para os alunos no coach, tentar pegar essa pedra enferrujada no nível 5. Por quê? No nível 5, depois eu posso estar até mostrando para vocês, é algo que eu comento bastante. No nível 5, caso você tenha a pedra enferrujada, você precisa de dois golpes no melee, né? Nessa questão reta aqui, ó. Você bate duas vezes nesse melee e você mata o mago. Mas, se você não tem a pedra, você precisa de um golpe antes. Então, pode acabar trazendo um pouquinho de dificuldade para você. Você pode tomar um denai. Então, sempre que possível, tenta pegar essa pedra enferrujada antes, né? Tá vendo, ó? Dois golpes. Apesar que aqui eu estou no nível 7, né? A gente precisa de menos golpes. Novamente, fui para cima do macaco mesmo com o DV. Ele tinha pisado ali na Psyblade. Na Psyblade, não. Na Trap. E aí, pessoal, aí entra uma outra mecânicazinha, ó. Eu vou aproveitar para agressivar, porque o macaco está morto. Beleza? Então, eu tenho uma catapulta aqui, eu tanquei o quanto deu. Quando ela foi morrer, a gente usou fortificação. Então, o que vai acontecer? Em uma kill no macaco, eu acabei levando a torre dele em 6 minutos. Então, esse jogo aqui, o mid foi muito tranquilo. Peguei dois abates, farmei muito mais e vou dominar o mapa. Beleza? Como vocês podem ver, ó. Estou executando uma certa dominância. Eu estou farmando nesse lado aqui do mapa, pessoal. Por que eu estou farmando nesse lado aqui do mapa? Para reduzir o farm da outra equipe, ó. Então, farmando o triângulo dos heróis. E jogando naquela parte, eu reduzo bastante o farm que eles têm disponível. Beleza? Já estamos aqui com quase 80 creeps em 8 minutos. Está ótimo. Novamente, farmando para aquela parte do mapa, ó. Então, eu farmo o triângulo deles. Eu tiro essa parte do mapa deles. E deixo a minha para o Juggy farmar, para qualquer herói farmar. E venho aqui no top de novo, ó. Então, eu fecho o espaço deles. Eu não estou... Vocês podem ver que nesse tipo de jogo... É isso que eu quero comentar com vocês. Nesse tipo de jogo, se você é capaz, se você está muito forte, você vai chamar a atenção dos heróis para cá, esse tipo de jogo. Você pega esse farmzinho aqui, que é muito bom. Esse farm aqui. E você também pode farmar para o triângulo dos adversários. Então, você deixa toda essa área aqui, o seu HC. E quem sabe, alguns stacks aqui, caso a triante quisesse fazer, para o Bristol Back ou até para a TA mesmo. Dependendo da partida. Aqui, ó. Vocês podem ver que eu forço rotação. Não vou. Então, rotação é forçada. Você vê que tem dois heróis bem próximos aqui. Tem a PA ali também próximo. Ó. Deu um slow. Forcei a rotação de três heróis novamente, ó. Então, olha essa jogada no mercado, ó. Eu estou forçando a rotação de três heróis. Torna-se quatro heróis. E mesmo assim, a gente está tão forte, que a gente acaba pegando... Respaldendo ali o gank, né? A gente acaba pegando dois, três abates. Beleza? Tudo isso por... Outra coisa, galera. Sempre vocês precisam se defender com armadilha psionica. Tá? Essa armadilha... Essa trepezinha da TA. Por quê? Pensa só. Quando eles vêm fazer a jogada aqui... Cadê? Quando eles vêm fazer a jogada aqui, tem trepe aqui, tem trepe aqui, tem trepe na subida. Então, quando eles vêm fazer a jogada, eles tomam muita, muito slow, muito dano. Então, vai ficando muito difícil para eles. Então, por isso que o jogo vai ficando bem complicado para eles de me gankar. Preciso de muitos heróis. E mesmo assim, eles têm dificuldade em matar até a arma em mídia. Então, vocês podem ver que eu não fiquei muito focado em amplificação de farming. Vocês podem ver aqui que eu estou 8 barra 0 já, eu tenho muita duvidança no mapa. E eu não estou extremamente focado em amplificação. Focado em produzir objetivos. Então, eu vou usar mais 4 kills, torne, farmando o triângulo, que eu estou fechando uma malevolência. Novamente, mais 2 abates. Então, vocês podem ver que o que eu fiz com a vantagem que a gente adquiriu? Levei a torre 2 no mídia, farmei no triângulo, levei a torre 2 no top. A gente vai ter roxan, então, muito fácil. Ele só tem, agora, outra coisa, a gente pode dominar o outpost antes dos 20 minutos, algo que é importantíssimo. E a gente tem total dominância aqui dentro do roxan, né? Não tem como eles responderem com tepis, alguma forma assim. A única coisa seria o outpost que a gente poderia ter dominado antes. Não seria uma jogada ruim, não. Novamente, a outra coisa, pessoal. Eu vejo muitos jogadores de T.A. cometer um erro grave, que é não utilizarem das traps. Então, vocês podem ver durante toda a partida que eu tento sempre, por exemplo, o primeiro é 5, o segundo nível é 8, depois é 11. Tenta sempre utilizar o máximo possível. Deixe uma ou duas disponíveis para você usar na fight. Beleza? Pegamos ali mais um abatezinho, vamos levar a torre. Então, um jogo bem tranquilo. Beleza, pessoal? Então, eu queria mostrar para vocês, basicamente, isso daqui. Um joguinho bem rápido, uma execução limpa de T.A., um jogo tranquilo, sem nenhuma dificuldade maior, sem nenhum problema. Algumas builds de T.A. que são, podem ser feitas, né? Aqui o jogo já estava, basicamente, liquidado, né? Acabei tomando a única kill ali do jogo, por um vacilo, né? O jogo já estava ganho, acabei dando esse pequeno vacilo. Bom, pessoal, é o seguinte. Temos algumas builds, né? Disponíveis para T.A. Dentre elas, a gente pode fazer uma build com Daedalus e Varysin. Caso seja uma build que você precisa ter um stun rápido, conectando com um dano muito alto. Você pode fazer uma build mais para o dano mágico. Aí você pensa, nossa, o que seria o dano mágico da T.A.? Seria MKB. Então, quando você tem heróis de muito armor, tipo a Drow, que é um herói que tem um arma altíssimo, Naga, que geralmente vai fazer Butterfly, e também tem um armor altíssimo, você pode optar por fazer MKB por ser dano mágico. Então, ele acaba não sendo reduzido por armor, correto? Entre outros heróis, né? Você pode fazer uma outra build. Então, a build também seria a build do Medallion, tá? Por quê? O Medallion, ele reduz 5 de armadura, beleza? E ele custa 1025 do alvo que você escolher. Enquanto a Desolator, ela está reduzindo apenas 6 de armadura, beleza? Então, é uma build também possível. Lembrando que você, caso queira, você vai poder fazer o brasão solar e utilizar também algum aliado na hora de puxar a torre, beleza? Então, isso é extremamente importante, essas builds. Dentre outras, né? Você pode fazer a build do Nullifier com o Anulador, né? Com o Silence, etc. Então, tem muita coisa possível. Inclusive, tem uma build nova que eu queria até mostrar para vocês, que seria o quê? Uma build de H&M ruxada. O que a H&M ruxada faria? A movimentação da Dagger não seria mais com a Dagger, seria com a H&M. E a amplificação de farm é muito absurda, beleza? Por que eu digo isso? Deixa eu pegar a TA aqui. O cooldown, acho que não vai ter. O cooldown aqui seria 30 segundos, pessoal. Então, você vai poder usar o TP, voltar na trap, mudar no mapa. Então, é uma build também muito interessante, beleza? Então, é basicamente isso aqui que eu queria trazer para vocês, pessoal. Um joguinho bem rápido, tranquilo de TA. Uma execução. Eu não quis focar tanto assim na Laney Face, mas eu quis abordar para vocês, para vocês verem a importância das lâminas, né? Eu tenho algumas partidas de teatro, acho que até algumas que eu perdi. Mas, geralmente, sempre tem algumas kills que você pega com a refração, beleza? Com a Psyblades juntamente com a refração. Galera, para quem não conhece as minhas outras redes sociais, para quem me acompanha pelo YouTube, eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui. Lembrem de seguir o nosso canal, deixar, habilitar a notificação, clicar no sininho, beleza? Que é para vocês estarem por dentro de tudo que a gente vem produzindo para vocês. E também, para vocês poderem participar, vocês poderem dar um feedback, alguma coisa, o que vocês querem ver aqui. Lembrando que esse canal, basicamente, é voltado para vocês. Então, o que vocês quiserem, a gente vai estar trazendo aqui, beleza? Valeu, molecada. Abraço dos Anas e até a próxima. Tchau, tchau.